A você, nessa alma querida, de uma felicidade, muitos anos de vida, amém! É, chega aqui, pega a cadeira aí, pega a cadeira aqui, senta aí, do lado aqui, tá? A idosa mais chegou agora. Toda a vida, uma vez a você, essa cada vez, muita felicidade, muitos anos de vida, Agora, ó, agora vai ser o seguinte, a primeira toma da literatura que achava o professor, que se sabe, a primeira toma da cadeira, bora! Vai, 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 vai lá, boa tarde, aí, 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 aí! Viva a cadeira! É, aí, 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 aí! Obrigado.